Oi rapaziada sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desta vez rapaziada vou fazer aqui um vídeo de rumores de saída tanto do Benfica como do Sporting como do posto e também rumores de entrada o que é rapaziada antes de encontrarmos com o vídeo rapaziada não esqueçam de deixar disponibilidade no like disponibilidade no subscrever no canal e ativar o sininho para você escolher no descrição do quadro e puxar vídeo rapaziada portanto é a primeira linha da descrição deste vídeo é o meu Instagram eu tô falando rápido mais prontos e que rapaziada primeiramente vai fazer aqui começar com rumores de saída do Benfica organizado por partes e isso é uma das surpresas do Benfica nesta época contra o Barcelona tanto quanto o Porto Sporting eu já nasceu o homem do jogo para chaval tem sido incrível 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 é o melhor minha opinião neste momento é o melhor médio médio campeão do Benfica neste momento nós compramos o campeão do coxo sim mas acho que o coxo ainda não conseguisse se impor e conseguir realmente mostrar aquilo que ele conseguia mostrar no Firenorth o que é bom se isso mesmo eu acho que o nosso meio campo de Florentino João Neves e cox ele foi apontado com o possível reforço do Real Madrid e do Manchester United não digo o Ramadete o Ramadete é uma equipa que não faz tipo loucura como no Castile o Chelsea PSG e etc a probabilidade das três coisas acontecer para o Manchester United e pensa que é de 35% porque o Manchester United mandou olhares para o estado de luz vir João Neves a jogar ok rapaziada mas enfim é isso em relação ao Ramadrete eu acho que o João Neves tem sido muito forte para o Ramadrete mas neste momento não neste momento não neste momento o Real Madrid tem muitos gols a pessoas para o meio-campo o Tromani Camavinga Jude Billingham que agora é mais tipo um segundo avançado e é isso aqui rapaziada Don Silva de 20 anos foi apontado recentemente ao Real Madrid e também aos quadros do Manchester United o Internacional português também andou a fazer uma época espetacular uma metade da época espetacular na época passada também fiz uma grandíssima época tem muitos gols interessados no Castle de Chelsea acho que a Liverpool também ok os tabuiros da Europa estão todos acima de Deus ok rapaziada literalmente isso que quem precisar e quem achar com o Antón Silva se enquadram os planos de alguma equipa vão ter que pagar mais de 120 milhões mas esse rapaziada ok bem a propriedade das transferências a conduzir do a propriedade da transferência a conduzir do Antón Silva para o Ramadrete ou para uma jornada e eu penso que é tipo 35 40 porcento porque não quero que nenhuma nem outra equipa vai dar acordo para sempre nos dias pum eu acho que neste momento eu acho que numa equipa a não ser a terá alguma emergência mas se houver alguma emergência não vão torrar ao longo de 50 a 70 milhões ok rapaziada mas é isso ahm comentem aí o que vocês acham destas possíveis saídas do superágio do Benfica eu acho que os manéves ontem eu vou continuar no Benfica pelo menos até na próxima época porque eu não acredito que nenhuma equipa venha a torrar 100 milhões de euros agora na janela de transferências de Janeiro eu faço uma equipa a outra que é Lucas Veríssimo que tem emprestado do Corinthians houve não sei se houve uma entrevista com o Lucas Veríssimo disse que queria ficar no Brasil queria ficar no Corinthians portanto o Corinthians já contactou o Benfica para saber quais são as condições para poder contratar o brasileiro de vinte e dois anos que teve apenas uma época no Benfica de sucesso e depois teve uma lesão grave e nunca mais consegui simpor na equipa do Benfica houve o Benfica valia o TV de Lucas Veríssimo nos últimos dias portanto é cerca de 42 milhões de reais lá no Brasil e eu acho que o Lucas Veríssimo deveria ver porque eu acho que infelizmente é a fortuna dele não vai haver no Benfica porque já está completamente renovada temos três grandes empresas né mas também daqueles anos temos que renovar outra vez porque essa vez o outro a média poderá aguentar uma ou duas épocas mas diz o que representa quando a é o problema das três vezes a conversar é tipo 60 a 60% que é muito bom para o Lucas Veríssimo também muito bom para o Benfica e não me recordo muito bem quanto a culpa do Benfica deu para o Lucas Veríssimo mas eu preciso de 4 milhões e meio de erros mais ou menos sobre o que conseguir vender o Lucas Veríssimo por esses valores vai ser muito bom vamos aqui para o rumo de saída da parte do Sporting ok para começar aqui com esta lista vamos aqui começar nada mais nada menos com o Gonçalo Inácio o defesa português do Sporting que foi apontado nos últimos dias também ao Real Madrid também o Newcastle e o Manchester United portanto tem equipos muito grandes aí não só grandes também equipos com poder com poder diferenciar enorme atrapassa Porto Benfica e Sporting ao mesmo tempo o Sporting já fez saber que não aceita qualquer proposta abaixo dos 50 milhões de euros e acho que também seria uma mais-valia para o Sporting ganhar um boonha com o Gonçalo Inácio na minha opinião é um bom só que eu acho que faltar um bocadinho de maturidade em jogos grandes e a prova das outras vezes aconteceram de tipo 30 a 40% também é a mesma coisa com o João Neves porque eu acho que não vai haver nenhuma equipa a não ser que haja uma loucura nos dirigentes ou nos dunos dos clubes naqueles em quem investe nos clubes vai fazer uma proposta de 100 milhões de euros o segundo é Osmanet Diamandé que era do Mafra estava emprestado ao Mafra pelo o Middieland em Vipo Sporting Newcastle está interessado no jovem no jovem defesa do Sporting que tem apenas 19 anos ou 18 não me recordo muito bem eu acho que não está interessado nele e não sou o meu caso acho que também o Arsenal também está interessado nele e o Liverpool penso eu mas o Sporting neste momento está a exigir cerca de 30 milhões de euros um valor que neste momento como eu vou continuar a dizer no mercado de net penso dificilmente vai haver alguma equipa que venha e esbojou assim essa quantidade essa essa quantidade de dinheiro assim de 30 milhões de euros assim é pronto aqui posso aceitar as exportações mas na minha opinião e você tava é pronto porque nós somos uma liga vendedora a produtora das outras você consegue repassar é tipo 30 40% não sabemos se o meu caso está a ser disposto a gastar 80 milhões de euros por dia mandei então é um de fazer um de fazer muito novo mas é esse que apresenta comentem o que vocês acham sobre essas que você vestindo de Sporting Ok tá baseada tanto acabamos aqui a escolha sendo do Sporting nada mais nada mais nada mais nada menos que falar de como ser agora do Porto é apenas um que é o Tony Martínez que poderá estar de seda de tudo empréstimo em janeiro existe três equipas interessadas no Tony Martínez que é o Odinésia o Bolonha e o Genoa é de tudo empréstimo porque o Tony Martínez é praticamente não tem muito bem jogado para lá Tareme Ivan Nelsen e outro é acho que dois mais de mais de avançados que não tem uma lembrar quem é portanto a probabilidade deste empréstimo como será tipo enorme 70 80% porque tem já uma idade avançada 26 anos e acho que ele quer para o bom futebol dele e rumores de entrada hoje ainda ainda para rapaz até mesmo apenas um que é o Pedro Malher para o solo do jogo e fica tanto que o solo do jogo e fica tanto a negociar com Boa Vista é que tá disposto a dar entre dois a três milhões de euros só que eu vou ver ter rejeitou e dizendo que é não vai aceitar qualquer proposta abaixo dos três milhões de euros tanto que o Braga já tá na corrida pelo jogador mas é porque o que fica vai ganhar a corrida porque o pisco como vista pode aceitar uma proposta entre quatro anos e meio de anos assim que nos dias ainda tem uma o que tem que ficar com uma porcentagem é o passo uma porcentagem do do passo do jogador do ex e também quer uma porcentagem de venda de futura rapazada portanto é muita coisa que o Boa Vista também quer mas é isso rapaz espero que vocês tenham gostado deste vídeo não esqueçam de deixar o seu like subscrever e comentar o que gostaram deste vídeo o primeiro link o primeiro link na descrição deste vídeo rapazada é um Instagram sejam por lá portanto esse rapaz é deste vídeo filme bem de rápido esse aqui o filme um bocadinho assim confuso porque vocês não sabem do que que está falando mas está tudo aí rapaz ainda portanto é isso até a próxima e 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